Boa tarde senhoras e senhores, vamos tomar os nossos assentos, todos fomos vítimas do engarrafamento, declaro aberta a presente reunião de audiência pública destinada a tratar da crueldade a que os animais de produção são expostos em abatedouros municipais e estaduais legalizados ou não no país. O requerimento de autoria do deputado Ricardo Trípoli, que nós julgamos oportuno e fizemos uma votação e veio por unanimidade devido principalmente às últimas reportagens que trouxeram um impacto muito forte para a sociedade. Comunico a todos, principalmente aos expositores, que esse evento é transmitido ao vivo pela internet e está sendo gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na programação da emissora. Informo também que esta comissão fará um debate interativo por meio do portal eDemocracia. Assessores desta comissão estarão encarregados de moderar os participantes e trazer as perguntas dos internautas às quais serão respondidas pelos nossos convidados ou parlamentares durante o debate. Então, nesse momento, eu quero passar à presidência desta comissão, do autor do requerimento, para o deputado Ricardo Trípoli. Desejo uma boa e profícua reunião. Quero registrar a presença também aqui do deputado Giovanni Scherini, que agora eu sei falar o nome dele. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores deputados, senhores convidados, que nesse momento agradeço a presença pela importância, pelo tema e pelo momento que estamos passando com respeito ao tema proteção animal, questão de saúde pública, questão do agronegócio e a visão ambiental a respeito desse problema. Eu queria inicialmente convidar, então, que viesse aqui conosco. Nós vamos dividir em duas etapas. São seis expositores. Então, nós vamos primeiro assistir os três primeiros expositores, em seguida, mais três expositores. Nós temos só um problema aqui. A ideia é que cada um utilize dez minutos, porque às 16 horas, normalmente, começa a ordem do dia. Se não tiver votação, nós podemos ficar aqui até as 18 horas. Mas, se tiver a votação, normalmente, acende essa luzinha verde na frente que nós temos no nosso painel. E, na hora que acende essa luzinha, nós temos que encerrar a sessão e temos que ir para o plenário. Então, eu pediria a compreensão de todos. É uma questão regimental. Isso acontece em todas as reuniões. Inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça, que está reunida agora, discutindo alguns projetos de lei, que também são projetos importantes, também deverá proceder dessa mesma forma. Portanto, caso isso aconteça, aqueles que não têm o convívio, a atualidade do nosso regimento interno, só para mostrar que não é que... Porque, muitas vezes, o presidente encerra a sessão, as pessoas ficam sem saber o que aconteceu. Se deixaram de ouvir algumas pessoas, porque que umas foram ouvidas, outras não. Mas, não é isso. Então, eu peço que aqueles que tiverem exposições e apresentações a serem feitas através de filmes, que tentem, dentro do seu horário, compatibilizar a fala com a exposição, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento dessa reunião. A ideia é que nós possamos, ao termo dessa sessão, realizarmos um inventário de tudo o que aqui ocorreu, e, com isso, levarmos ao debate na Comissão de Constituição e Justiça e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Eu convidaria, então, inicialmente, o senhor Enio Antônio Márcio Pereira, para que viesse aqui, Raquel Sabaini, que é coordenadora de fiscalização de fauna do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente. O senhor Enio Antônio Márcio é secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. E a senhora Regiane Alves, que é coordenadora de doenças alimentares do Ministério da Saúde. Então, essa primeira fala, em seguida, nós teremos aí o Mário Augusto Ribas do Nascimento, que é consultor da Confederação Nacional dos Municípios, doutora Charlie Lutke, gerente de animais de produção da ONG WSPA, a UISPA, e, em seguida, o senhor Roberto Esmeraldi, que é diretor da ONG Amigos da Terra. Eu não preciso, obviamente, dispensa alguma fala, a motivação, sem sombra de dúvidas, já se dá há algum tempo aqui na casa. Eu tive o privilégio de trabalhar num Código Estadual de Proteção aos Animais no Estado de São Paulo, foi aprovado hoje a lei, e apresentamos um projeto de lei em 2007, nos mesmos modos, um pouco mais elaborado, porque atenderia a todo o Brasil, que é o Código Nacional de Bem-Estar Animal. Pasmem todos, o projeto está estagnado, parado, há cerca de sete anos, porque foi solicitado que ele participasse de mais comissões temáticas, em função disso se criou a chamada Comissão Mista. E quando você cria uma comissão mista aqui na casa, os líderes têm que indicar os membros. Enquanto os líderes não indicam os membros, a comissão não se constitui. E não se constituindo a comissão, obviamente o projeto não é analisado. Então nós estamos aguardando. Eu espero que, obviamente, essa reunião possa nos ajudar bastante para que o projeto caminhe. Até porque, dentro do projeto, vários artigos dizem respeito a essa questão do chamado abate humanitário. E, então, nós estamos aqui torcendo para que os deputados assimilem a importância desse debate. Por isso, nós chamamos os vários segmentos. Eu acho que aqui está representado, a mais do que altura, com o grande grau de conhecimento, de ciência, de todos os senhores que estão aqui nos visitando hoje e terão a oportunidade de se manifestar. Só para registrar, presidente Trippoli e Carlos Trippoli, só para registrar, eu como gaúcho, nós não queremos que esse projeto seja votado, porque realmente mexe com a tradição do Rio Grande do Sul. Então, preciso fazer esse registro em nome do meu Rio Grande, que é contrário ao seu projeto, justamente porque ele é um projeto que mexe com a cultura, com a tradição. Isso, nós, gaúchos, preservamos muito a nossa cultura. Deputado querido, com todo respeito à Vossa Excelência, que já presviu a Comissão do Meio Ambiente, só lembrar, Vossa Excelência, o projeto que eu falo não é o projeto de laço de bezerros, que é um outro projeto que eu tenho. Esse é o Código Nacional de Bem-Estar Animal. Embora a Vossa Excelência tenha antecipado a sua manifestação, eu espero que durante essa sessão, haja um convencimento de Vossa Excelência, para que nós podamos lhe ter como olhados. Mas eu acho que o processo laboratorial do contraditório é muito importante, e eu acho que ela vai se dar aqui com respeito a todos aqueles que vão participar dessa nossa mesa. Portanto, eu vou passar a palavra, as mulheres mandam, eu perguntei às duas quem seria o primeiro. Elas já direcionaram o doutor Enio Antônio Márcio Pereira, eu pediria, eu só tenho dez minutos para a sua manifestação, e em seguida nós passaremos às outras palestrantes aqui. Só apertar o botãozinho, pois não. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, demais participantes dessa mesa. É uma honra muito grande estar presente, não é? A uma audiência em que um tema tão importante como esse está sendo tratado. Ainda mais num país como o nosso, que já é, tem uma liberação muito forte, é uma potência agrícola, e como tal, trabalha já com políticas de qualidade mundial. Então, para nós não tem nenhuma dificuldade em levar avante todas as discussões, tudo o que for necessário para o aprimoramento dessas regras. Nós participamos em mais de 60 fóruns internacionais, considerando todo o ambiente, saúde animal, sanidade vegetal, inspeção de produtos de origem animal, bebidas, classificações, classificação de produtos, essas coisas todas. Eu pedi à Dra. Lise, que é uma das representantes de uma comissão que o Ministério tem, e que trata desse assunto, para que ela faça uma apresentação bem breve, com menos de 10 minutos, dando um overview, dando uma visão sobre o estado das regras em relação ao bem-estar animal. Lise, faz naquele microfone, né? Eu pedi para condensar o microfone, você tem que ir. Não, acho que eu posso conversar aqui. Você está certo? Ah, é diferente. Muito diferente. Eu vou pedir para a palavra. É, para facilitar. Então, boa tarde a todos os senhores. Eu sou Lise Bus, sou médica veterinária, fiscal do Ministério da Agricultura, trabalho no Departamento de Inspeção de Produtos de Animais, subordinado ao Dr. Enio Marques, e estou aqui apresentando a parte da Comissão de Bem-Estar Animal e os seus trabalhos dentro do Ministério. Acho que não estou passando. Ah, beleza. Obrigada. Então, a temática do bem-estar animal, ela é linear dentro do Ministério da Agricultura. Ela abrange várias secretarias, principalmente a Secretaria de Defesa e Cooperativismo, que trata da parte de produção animal, cadeia produtiva, e a parte da Secretaria de Defesa Acropecuária, que daí engloba o de Poá, a Defesa Animal, o Vigiagro, que daí é a parte de fiscalização dessa cadeia produtiva, e também a parte de abate. Por ser linear, foi instituída a Comissão Técnica Permanente, através da Portaria 524. Os objetivos são desenvolver e propor medidas, padrões e recomendações técnicas de bem-estar animal, estimular e promover eventos vinculados ao assunto, também os treinamentos, articular, propor acordos, convênios em termos de cooperação, e publicação e divulgação de material técnico-científico. Como ela está organizada? Ela tem a sede aqui em Brasília, no Ministério da Agricultura. Os representantes aqui dessa comissão é o DEPROS, que é o departamento dentro da SDA, que responde pela parte de cadeia produtiva. Nós temos o DIPO-A, do qual eu faço parte, que é a parte de inspeção de produtos de origem animal. A DSA, Saúde Animal, o Vigiagro, que é a fiscalização de fronteiras, e a Secretaria de Relações Internacionais. E também, dentro de cada SFA, em cada UF, nós temos um ponto focal de bem-estar. Pode passar. Legislação relativa ao bem-estar. O que existe hoje? Nós temos o Decreto-Lei Guarda-Chuva, de 34, que estabelece medidas de proteção. A Lei 9605, que fala de crimes ambientais, que tem penalidade para métodos cruéis de abate. O decreto, que é o nosso RISPO-A, que é a base legal do DIPO-A, que impute como responsável o estabelecimento de abate. A normativa 56, que são recomendações na parte de sistema produtivo e transporte de animais. Pode passar. E, especificamente, de abate humanitário, nós temos a instrução normativa número 13. Ela identifica e autoriza os métodos de insensibilização autorizados, estabelece pontos oficiais de controle, aqueles manejos para evitar sofrimento e maus-fractos dentro do estabelecimento de abate. Nos três níveis, ela é ampla, não se aplica apenas ao CIS. A construção de equipamentos, com o objetivo de evitar injúrias de equipamentos e instalações, também determina a elaboração de um programa de autocontrole do estabelecimento, a fim de monitorar o bem-estar animal. E informações mínimas que são requeridas no caso de aprovação de novos métodos de insensibilização. Dentro do escopo da comissão, nós temos um termo de cooperação com a WSPA, que é uma entidade de proteção, uma ONG de proteção animal, mundialmente conhecida, apoia a EFSA, a Europa, e desde 2008. E ela tem feito, na parte do abate humanitário, treinamento com veterinários oficiais nos três níveis de inspeção, na parte de bovinos, suínos e aves. Então, todo esse pessoal que foi capacitado, que em 2012 terminou com 5.500, a gente entende que eles são multiplicadores desse conhecimento. Eles recebem um material de excelente qualidade, bom conhecimento técnico, e eles podem multiplicar esse conhecimento para outros. Pode passar. Bem, com essa experiência no treinamento de cinco anos, e com as nossas demandas atuais, o pessoal da comissão, junto com os departamentos envolvidos, resolveu elaborar uma nova proposta de minuta para atualizar a legislação brasileira, elevar o nível de proteção dos animais no momento do abate, incluir, deixar mais amplo, harmonizar os procedimentos entre CISB, SIM e SI, aí dentro da lógica do guarda-chuva do SUASA, do SISB, incorporar um novo conhecimento científico, prever suporte legal para os fiscais e para os estabelecimentos exercer os seus procedimentos de controle, e também fazer com que a nossa legislação atenda aos mais exigentes mercados hoje em Vógana. O grupo foi composto, então, pela comissão, pelo DIPOA, que é o departamento de inspeção que trabalha nessa parte de abate, e pela WSPA. Tivemos colaborações da Federal do Paraná, do Laboratório de Bem-Estar Animal, e do grupo ético. As diretrizes dessa proposta, reforçar a responsabilidade dos estabelecimentos na parte de bem-estar animal, estabelecer a figura do responsável de bem-estar animal, de forma a facilitar a troca de informações entre o serviço de inspeção e o estabelecimento. Ela determina critérios de avaliação para o método de insensibilização aplicado, não estipulando parâmetros, define os procedimentos que são proibidos, demanda que os programas de autocontrole que as empresas já possuem, que sejam estabelecidos em cima de bases de conhecimento científico, estabelece diretrizes para a base de emergência, solicita informação do rótulo do método de abate aplicado, e estabelece o que é um bom resultado do procedimento de insensibilização. Essa proposta, então, ela está em consulta pública. Para quem quiser participar, enviar colaboração, nós temos o link. Como o link é complicadinho de decorar, é só entrar na página do Ministério da Agricultura, rolar a página até embaixo, vocês vão encontrar aquele link em vermelho, consulta pública. E lá vocês vão ver a minuta inteira, mais uma tabela comparando a legislação atual com a proposta feita, e as justificativas para as alterações, e também uma outra tabela onde vocês podem incluir, para a gente poder padronizar o recebimento dessas sugestões, porque o nosso objetivo é compilar todas elas e dar resposta a cada um dos usuários. Bem, além dessa proposta de bem-estar, que já está em consulta pública, está, digamos assim, no terço final do seu caminho, nós temos também um grupo de trabalho instituído para regulamentar o transporte animal. aí nós participamos, junto com o grupo ético, com a WSPA, o DETRAN, que é o órgão de fiscalização rodoviária, do viadoviária, né? A CNA e Embrago. Pretendemos ter esse trabalho concluído em 2014, essa proposta de minutos. junto também nós temos um memorando de entendimento com a DG Sanco, que é o órgão de fiscalização da União Europeia, com o objetivo de estabelecer uma comunicação regular, troca de informações e experiências entre técnicos europeus e brasileiros. O encontro está previsto primeiro para agosto. Houve uma reunião ontem com a DG Sanco, onde eles se mostraram muito entusiasmados em fazer essa cooperação com o Brasil, propondo treinamentos no âmbito do BSTF, que é o Better Training for Safer Food, que eles têm lá. Também a elaboração de encontros internacionais, tanto com a participação dos brasileiros na Europa, quanto os europeus aqui no Brasil. Esse é um dos eventos que já está previsto, agora para São Paulo, a programação é excelente, vários palestrantes de todo mundo. E nós vamos disponibilizar para o Ministério, pelo menos, uma vaga para cada estado, assim de divulgar as discussões feitas no âmbito do workshop. Os parceiros da comissão, privados e públicos. Também esse material, a divulgação de materiais é uma atividade da comissão. Nós temos esses materiais, que são manuais de identificação, manejo de terneiros, transporte em barco, todos eles publicados, que vão ser distribuídos em dia de campo. E eles podem ser baixados no sítio do Ministério da Agricultura também, em PDF eles estão lá, que é para divulgar as boas práticas de manejo a âmbito de propriedades. Pode passar. Acho que essa é a minha explanação, doutorine. Muito obrigada. Queria agradecer a participação do Sr. Renio, assistente também do Ministério do Meio Ambiente, perdão, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela brevidade que conseguiu sintetizar a sua fala, que nos ajuda bastante aqui no debate. Antes de passar a palavra ao próximo expositor, eu queria anunciar a presença aqui também do deputado Janete Capiberib, deputado Márcio Macedo, deputado José Oliveira, deputado doutor Paulo César, que está aqui conosco, sempre presente nas nossas reuniões da Comissão do Meio Ambiente, nos dá um grande prazer de ter aqui, médico, atuante, deputado na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Anunciar também a presença do Bruno Pinheiro, que é da Fala Frente de Ações pela Libertação Animal, Alfredo Dantas, que é da Alfa Sindical, e João Ferreira, Anfa Sindical, Anfa Sindical, Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários. Anunciar também o representante da UNAFA, União Nacional dos Fiscais Agropecuários, Francisco Saraiva da Silva Júnior. Passo agora a palavra à doutora Regiane Alves, que fará a sua exposição. Obrigado. 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 Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço, em nome da Secretaria de Vigilância de Saúde, do Ministério da Saúde, o convite de estar aqui presente, para apresentar as doenças transmitidas por alimentos. Porque de tudo que foi falado, a gente sempre pensa, quais as doenças que são transmitidas por alimentos, nesse Brasil afora. Então, isso. Obrigada. Ops. Bom, a Vigilância Epidemiológica das Duízes Transmitidas por Alimentos, eles fazem parte de um grupo de atividades desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Vigilância de Saúde, da qual eu faço parte. Então, por favor, próximo. Só mostrando para vocês aqui, eu vou fazer um delineamento com relação à parte mais oficial das DTAs, porque quando acontece qualquer falha no processamento, no abate, em todo o processo, às vezes assim, produtivo, que a gente trabalha do campo à mesa, com relação aos alimentos, isso vai repercutir em quê? Em nós, consumidores. Então, a Vigilância Epidemiológica das Duízes Transmitidas por Alimentos, ela foi iniciada em 1999, já pensando no procedimento de atividades integradas. Então, desde a sua estruturação, nós tivemos fazendo parte, além da Vigilância Epidemiológica, está a Secretaria do Ministério da Saúde, também o Ministério da Agricultura, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e entre outros, com a participação da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o marco legal dela é que na portaria 104, de 25 de janeiro de 2011, as DTAs, que a partir de agora eu vou chamar a DTA, a Doença Transmitida por Alimentos, compete a investigação e a implantação nas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Mas o que é surto? Como é que a gente procede com relação à investigação dos casos de surto? Então, só para clarear para vocês, surto é um episódio em que uma, desculpa, em que duas ou mais pessoas apresentam os mesmos sinais e sintomas após ingerirem um alimento ou uma água contaminada, sendo que essa água ou alimento seja da mesma origem. Porém, chama-se a atenção que um caso pode ser considerado um surto por uma doença rara. Por exemplo, botulismo. O caso é considerado um surto. Então, a notificação dos surtos é uma notificação de forma imediata, inclusive a ocorrência do surto, ela é notificada pelas Secretarias Municipais de Saúde e segue toda a sua hierarquia segundo o Sistema Único de Saúde. Município, Estado, Estado e Sistema Federal. Próximo, por favor. Só para colocar para vocês, aí só informando a portaria, qual é e qual o anexo. No anexo 2 tem, no item 3, 2 são transmitidos por alunos sem embarcações ou aeronaves e outra coisa que chama a atenção, e quero chamar a atenção dos senhores, que qualquer alteração no padrão epidemiológico das doenças conhecidas, independente de constar no anexo 1 da portaria, que tem o anexo 1, 2 e 3, ele é considerado de notificação obrigatória ou de notificação compulsória. Então, o que é isso? O que é uma doença transmitida por alimento? É uma síndrome, ou que geralmente é constituída por diarreia, vômito e ou vômito, anorexia, que é a falta de apetite, náusea, relacionada ao quê? A ingesta de alimentos ou água contaminados. Quais são os agentes etiológicos envolvidos nesses surtos? Pode ser bactérias, vírus, protozoários, toxinas, agrotóxicos, produtos quentes e metastas pesados, dentre outros. Qual quadro clínico que nós, consumidores, podemos ter após o consumo de um alimento contaminado? Depende do agente etiológico envolvido, que vai desde uma considerada, entre aspas, simples diarreia, ou doença diarreca aguda, chegando até uma insuficiência renal aguda e outros agravos, inclusive o óbito. E o quê? Qual é o objetivo geral? Por que nós, o Ministério da Saúde, junto com todos os nossos parceiros da Esfera Federal, Estadual e Municipal, implantamos a vigilância das DTAs no Brasil? Por quê? Porque a gente precisa reduzir a incidência das DTAs a partir do quê? Do conhecimento. Se eu não conheço, eu não posso prevenir ou controlar absolutamente nada. Então, a partir do conhecimento do problema e da sua magnitude, eu vou subvenciar o quê? As medidas de prevenção e controle contribuindo aqui para o quê? Pela qualidade, pela melhor qualidade, da nossa qualidade de vida, inclusive com o alimento que a gente consome no nosso dia a dia. Pode passar. Objetivos específicos. Claro, conhecer o comportamento das DTAs, quer seja o alimento animal, vegetal, detectar, intervir, prescindir, controlar os surdos e DTA, identificar os locais, alimentos e os agentes etiológicos mais envolvidos nos surdos, detectar as mudanças no comportamento para que aí a gente tome as medidas de prevenção e controle de uma forma eficaz, identificar tecnologias ou práticas utilizadas na produção e prestação de serviços para diminuir os riscos, para obtermos uma maior observação com relação aos riscos de DTAs nesse país como um todo. Pode passar. Além do mais, a gente tem que o quê? Identificar, lógico, a gente tem que identificar e esconderizar subsídios para o quê? Para que a assistência médica seja feita de acordo com o agente etiológico, buscando o quê? Diminuir as sequelas, buscar as sequelas e as complicações. Dentro deles, a gente precisa o quê? A educação continuada. A educação continuada, gente, a gente tem que promover desde o campo, como eu disse no início, até a nossa casa, até a nossa mesa. Como é que se faz isso? Utilizando materiais, utilizando folders, cartazes, cartilhas e conversando, inclusive, com nós, população. Eu não me excluo, nós, população. Nós precisamos saber ar-condicionar, transportar, ar-condicionar e consumir aquele alimento. Vocês vão ter uma surpresa daqui a pouco quando eu falar os dados epidemiológicos. Pode passar? Então, com relação aos dados, o que a gente tem buscado nesse país a partir do ano 2000? Recente, Rejane, não aconteceu antes? Claro que tinha a vigilância das DTAs antes. Porém, integrado foi a partir do ano 2000. Em 98, nós começamos a estruturação. Em 99, foi o, vamos dizer assim, o outro aprendizinho inicial, assim, para a gente implementar e a gente validar todo o processo de trabalho, porque eu não acredito que a gente busque informação e só chegue a informação na esfera federal. A gente tem que trabalhar em nível municipal, na esfera municipal, trabalhando com todos, com todos, de uma forma integrada. Ninguém faz o seu caminho sozinho. Ele tem sempre a participação e tem que ter a co-participação de todos para que a gente possa construir uma vigilância epidemiológica de forma efetiva. Pode passar? Próximo. Aqui é só para vocês terem uma ideia das DTAs que chegam no Ministério. Isso é a ponta do SDR? É. Mas nós não sentimos tanta informação. Hoje nós temos. A gente tem informação com relação aos casos de DTA, que aí tem o número de surtos e casos ou doentes. Observem os senhores que do ano 2008 até 2013, o que a gente observa? No ano 2000, ano da implantação, nós tivemos 427 surtos. No ano 2001, nós tivemos 872 e assim vai indo. Hoje, claro que vocês vão ver aí, ué, não tem surto hoje? Claro que tem. Só que nós estamos no quê? No início do ano e é assim, a gente precisa das informações com relação a que é repassado pela esfera municipal de saúde. Então, ali está como preliminar. Mas, só chamando a atenção, em 2012, nós tivemos essa quantidade de surtos, vamos dizer, 792 surtos. Olha a quantidade de pessoas envolvidas. quase 20 mil pessoas doentes. Não são casos, não são controles, são casos. Ocorrência de casos leve, moderado ou, inclusive, graves, chegando à hospitalização, inclusive, a óbito. Pode passar o próximo, por favor? Aqui é mostrando a proporção por região. Se a gente observa a região sul, é onde acontece mais sul? Não. Onde existe a maior sensibilização na informação. Aí você vai perguntar, e aí a região norte, que é a que está um pouco desconfigurada, mas é a que está ali, 3,5%. É onde acontece menos surto? Não. Onde a gente precisa implementar as ações para que possamos ter as informações de uma forma adequada. Temos que considerar que a região norte tem um problema de deslocamento, as áreas mais remotas, isso tudo. Mas, nós estamos buscando, nesses anos todos, fazer com que esse processo ele se dê de fato. Que a Secretaria Municipal de Saúde assuma o seu devido papel como está assumindo, graças a Deus. Pode passar o próximo? Aqui é só para ter uma ideia do tipo de alimento envolvido. Vai de tudo, gente. Como é que o pó que é carne? Tem lá a carne, tem as carnes suínas, isso que significa dizer que esses alimentos aí foram envolvidos nos surdos. Veja nessas carnes, quais são? Variadas, porque a gente não identifica se a carne é o quê? É cifada, né? A gente não chega para essa informação para a gente. Claro, quando a gente vai fazer a investigação dos surdos, sabe como é que é essa carne, como é esse procedimento. Os ovos, por exemplo, que é o agente etiológico, a principal agente etiológica é salmandela. Os ovos, os ovos são os principais, vamos dizer assim, os vilões, vamos considerar assim, de toda a cadeia dos surdos. Por quê? Porque já rotularam. Se tem caso de DTA, op, foi a maionese? Vocês já ouviram isso, né? Então, tem vários alimentos que estão envolvidos e a gente sabe que é o controle com relação a carne e os ovos. Graças a Deus tem um trabalho excelente que tem sido feito, que a gente tem acompanhado junto com o DIPOA, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pode passar? Aqui eu mostrando esses casos, assim, ali que está em tabela, mas para ficar mais claro para vocês em gráfico. A gente observa que os alimentos mistos são os principais alimentos envolvidos nos surdos que qualquer um de nós podemos ter ou já tivemos, né? Então, os alimentos mistos, considerando ovos e produtos à base de ovos como segundo, né? E aí vai até gorduras e emoções. Desculpa, até produtos à base de soja, né? Que esse detalhamento não somos nós da esfera federal que fazemos, é a esfera municipal. O município é que faz a investigação que busca essas informações através do quê? Do contato com as pessoas doentes, Tendo essa investigação epidemiológica casa a casa, muitas vezes, ou no hospital. Pode passar a próxima? Aqui eu mostrando os principais agentes arqueológicos. Os principais agentes arqueológicos que a gente tem no Brasil, pode passar aqui, está muito pequenininho para lá, mas só chamando a atenção que é a salmonela. Salmonela é transmitida pelo quê? Pelos ovos derivados e outras coisas mais, como os alimentos, tudo isso. O que a gente está buscando? É fazer com que as atividades sejam desenvolvidas, porque eu já vi em alguns locais, inclusive, vêm-se ovos trincados. Isso aí é uma coisa aberrante, que a gente sabe que no interior do interior acontece isso. Então, o que a gente tem? Salmonela SPP, que é a salmonela, seguida de quê? Estaflocox daureus. Estaflocox está onde? Na nossa mão, na manipulação dos alimentos. Por isso que a gente trabalha com a parte de educação, comunicação e mobilização social. Segunda de quê? Bacilus cereus, Echerichia coli, dentre outros. O que a gente quer chamar a atenção com relação ao número de sustos por agente arqueológico? Que a gente precisa trabalhar de uma forma mais integrada ainda com o mapa. A gente já tem desenvolvido alguns trabalhos muito importantes para a gente continuar o procedimento de trabalho. Aqui é mostrando os locais. Pode passar ao próximo. As nossas residências são os principais locais onde acontecem os sustos de DTA. Antes, eu imaginava outra coisa, que era restaurante, tudo. Nós, somos produtores dos nossos próprios sustos. Então, o que a gente tem que ver? Manipulação de alimentos para a nossa residência que está deixando a desejar. Chegando até a creche, escola, e outras instituições. Pode passar. Até mostrando o fluxograma. Só que no fluxograma, por que eu coloquei isso aí? Para vocês observarem que nós trabalhamos de uma forma integrada, sem integração das três isteras de governo, seguindo os preceitos do SUS, equidades e tudo, a gente não consegue fazer a investigação de surto de uma forma adequada. Então, a vigilância, ela precisa ficar ativa. É uma vigilância ativa. Pode passar ao próximo. Alguns manuais que eu trouxe algumas cópias aqui, se interessar para o senhor. Aí tem o manual de cólera, porque a gente precisa estar sob o exílio técnico-científico a toda a investigação e todo o procedimento. Tem os manuais de capifórico, cólera pode passar, botulismo, DTA pode passar. E alguns materiais que a gente, através da monitorização das diarreias, a gente identificou a mudança no comportamento das diarreias e através, como o principal evento que nós sentimos quando estamos com o surto, consumindo um alimento de uma forma inadequada, geralmente a diarreia e vômito, faria o manual. Além de outros materiais específicos para, principalmente, escolas, para trabalhar com as escolas, com merendeiras, tudo isso. Então, mais ou menos, claro que a informação tem que correr um pouco, não é por causa do tempo, mas estamos à disposição para perguntas e também para aprofundar mais as nossas atividades junto com vocês. E, reforço, integração é tudo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a doutora Regiane Alves, que é coordenadora de doenças alimentares do Ministério da Saúde, pela sua exposição. Lembrando a todos que se puderem depois nos fornecer as apresentações para que a gente possa compilar, muito obrigado, compilar esse material e fornecer para o debate na Comissão de Meio Ambiente. Vou passar a palavra agora à doutora Raquel Sabain, que é coordenadora de fiscalização de fauna do IBAMA. Representa aqui o Ministério do Meio Ambiente. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Em nome do Ministério do IBAMA, agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Antes de entrar na questão específica, a gente resolveu fazer um apanhado da legislação do que ela considera pela lei e pelo IBAMA o que é maus-tratos animais. Lembrando a todos, vou te ver numa olhada do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que incube o poder público para proteger a fauna, vedadas na forma da lei e as práticas que submetam os animais à crueldade. Nessa Constituição Federal, a gente não faz a diferenciação entre animal doméstico, animal silvestre, animal exótico, ou seja, todos os animais estão tutelados pelo Estado. Então, todos os animais são passíveis de proteção do Estado. Se a gente for buscar a legislação infra-constitucional, a primeira vez que se falou de maus-tratos no Brasil foi o decreto 24.645, em 1934. Esse decreto, ele lista várias circunstâncias que é considerado maus-tratos, não tem a questão de abate animal, não se cita a questão de abate no decreto 24.645. Esse decreto, alguns legisladores entendem como revogados, outros entendem como não revogados, mas era uma ferramenta importante para a gente de configuração de maus-tratos. Depois, você tem o decreto de lei 30088, que é a lei de contravenções penais, que também fala que passa a ser contravenção penal a partir de 1941, maus-tratos ou abuso de animais. A nossa lei, hoje, a Lei de Crimes Ambientais, de 9.605, ela deixa claro que praticado de abuso e maus-tratos feriram o mutilário animal silvestre, doméstico ou domesticado, tem pena de detenção e multa. Não está regulamentado o que é maus-tratos. Não existe essa regulamentação hoje que define o que é maus-tratos. Isso fica a critério dos técnicos, principalmente. Próximo. Então, abater animal para consumo é maus-tratos? Uma pergunta que as pessoas várias vezes me fazem em sala de aula ou em palestras. Matar a galinha é crime? Pode ser. Mas chutar é crime. É. É maus-tratos. Mas matar nem sempre é crime. O que que fala a Declaração Universal dos Direitos dos Animais? Se a supressão de animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor e sem angústia. Ou seja, se você pode abater o animal para fins de consumo ou humano ou consumo de outros animais. Mas tem que ser feito de forma instantânea e sem provocar dor e sofrimento desnecessário ao animal. Seja ele um animal doméstico, seja ele um animal silvestre. O RESPOR fala que só é permitido o sacrifício de animais por métodos humanitários, utilizando-se de pré-incentralização baseada em princípios científicos. E esse método é regulamentado pelo próprio Ministério da Agricultura. Próximo. Então, se fala-se de abate humanitário, que é aquele que torna inconsciente um animal realizado previamente sangria em civilização é instantânea e eficaz. É esse tipo de abate que é autorizado e que deveria ser feito para consumo humano de outros animais. Matador clandestino, que é o que a gente viu na reportagem. É um clandestino, ele não obedece, rispoa, ele não possui licenciamento ambiental para o funcionamento, ele causa impacto também no meio ambiente com a questão dos dejetos. Ele causa danos à saúde pública aos animais e ao meio ambiente. Próximo. Para garantir abate humanitário, se tem inspeção sanitária, que é o próprio rispoa, que é inspeção industrial, está a cargo do DIPO, desde a fase de recebimento, operação e preparo. Então, essa questão de garantia para ter o abate humanitário desses animais, está sobre inspeção sanitária. Próximo. Com a lei complementar 140, o licenciamento ambiental, ele passou a ser atribuição do ente municipal ou estadual. Nesse caso, a atribuição do município é licenciar atividade de impacto ambiental. Se você pensar que o maltrato animal, o sofrimento animal é um impacto ao meio ambiente, você tem aí que o licenciamento dessa atividade, seja matador, tem que prever a questão do bem-estar animal. Isso passa a ser atribuição dos órgãos municipais e do meio ambiente. O IBAMA, ele age supletivamente nessas questões. Bom, é isso que eu tive que falar, sou analista ambiental, sou médica veterinária, sou fiscal do IBAMA, está aí o meu contato. Obrigada. Agradeço a participação da doutora Raquel Sabaini, que é a coordenadora de fiscalização de fauna do IBAMA e contribui para esse debate e com certeza durante os... a participação dos demais membros dessa comissão, nós teremos um relatório final que eu tenho certeza será extremamente proveitoso. Eu vou pedir só um minuto para que a gente possa desfazer a mesa e constituir a nova mesa. Então, nós vamos fazer agora uma transposição para que os novos participantes venham aqui e os que estão aqui ficariam no lugar em que eles estavam. Muito obrigado pela participação. Nós vamos dar continuidade ao trabalho. em que eles estão no relatório. Obrigado. Bom, dando continuidade, nós vamos agora ouvir, então, o doutor Mar Augusto Ribas Nascimento, que é consultor da Confederação Nacional dos Municípios. Será dez minutos com os demais membros. Gostaria de saudar a todos os senhores e a senhora, saudar o deputado Ricardo Tripoli, que propôs esse requerimento, demais panelistas que se manifestaram, senhor Enel Pereira, Regiane Alves, Raquel Sabayne, saudar os meus colegas da Guarda de Mesa, doutora Charlie Ludke, senhor Roberto Esmeralde. Meu nome é Mário Augusto Ribas Nascimento e represento aqui a Confederação Nacional dos Municípios. Nós vamos fazer aqui, devido ao tempo, bem curto, uma apresentação de uma pesquisa que a gente fez em relação à inspeção de produtos de origem animal, sistema de inspeção municipal. O tema da palestra é crueldade a que os animais de produção são expostos em abatedouros municipais, aí entre os municípios, estaduais, legalizados no país. Vou pedir licença, vou passar ali na... Vou ligar aqui o microfone. Aqui melhor aqui. Bom, todos os senhores e as senhoras sabem que, é que falou aqui o doutor Enel muito bem, em relação, colocando a posição do Ministério da Agricultura em relação a esse assunto, que cabe a fiscalização do abate, não só ao Ministério da Agricultura, mas também aos estados e aos municípios, em cada esfera do governo. Tendo em vista a questão da inspeção sanitária, que é o SIM municipal, o CIE e o SUASA, o CIFI. A nível municipal, nós fizemos uma pesquisa no ano passado, tendo em vista a necessidade e a preocupação em relação a esse tema, não apenas em relação à crueldade dos animais, mas com relação à saúde dos alimentos que são oferecidos à população, através, depois do que sai do abate dos animais, bovinos, suínos, aves, enfim. Então, o senhor está seguindo a pesquisa. Pode passar? Ah, não, eu estou passando aqui. Eu que estou colocando. Diagnóstico e serviço de inspeção dos municípios brasileiros, CISB e SUASA. Pode passar? Mapear a atual situação de inspeção da produziria animal dos municípios do Brasil. Então, o nosso objetivo é mapear, incentivar, para que os municípios façam, instalem o seu sistema de inspeção municipal, fiscalizem, então, a questão toda do abate e de agroindústrias de produtos de origem animal. E também promover a capacidade dos agentes públicos, incentivar a adesão dos municípios, aumentar a agregação de valor à produção da agroindústria familiar, especialmente, que está lá nos pequenos municípios. É importante essa agregação de valor, viabilizar que os produtores e as agroindústrias possam comercializar, além das divisas do município, para outros municípios, ampliando o mercado, enfim, tem uma série de vantagens, aqueles municípios que instalam o seu sistema de inspeção municipal. Além de prevenir, então, diminuir, então, repercute também no tema da proposta, da palestra, que é a questão da crueldade em que os animais são expostos no abate. O resultado da pesquisa. Então, é um dado importante aqui, muito importante. O ano passado, essa pesquisa, metade do ano passado, em julho, é uma pesquisa atualizada, depois das eleições municipais, não houve... Está aqui o seu Pires, o grande incentivador também nosso, lá das relações, Pires, lá no Maba com o seu Enio, junto aqui, dessas parcerias com os municípios. Mas nós temos, então, para ter uma ideia, a pergunta é a seguinte, Existe um serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal criado por lei municipal? 67,71% dos municípios do Brasil não possuem. Quase 70% não possuem inspeção municipal. Então, a gente pode aí imaginar a situação nos municípios, na questão do abate municipal. Não, então, sim, 32,29%. O serviço se encontra estruturado com médicos veterinários e auxiliares para as atividades? 79% daqueles dados, 30%, dos 30% que tem sistema de inspeção municipal, só dos 30%, 79% sim, está estruturado. 20% não, não está estruturado. Os médicos veterinários, aqueles que estão estruturados, aqueles dados, 30% daqueles estruturados. Os médicos são específicos para a função? Sim, 67%, não, 32%. Em casos negativos, quais as atividades que eles acumulam? Saúde animal, então, vigilância sanitária, controle de zoonose, vigilância ambiental e outras. Então, tem várias atividades, a prefeitura, o município contrata o veterinário técnico, que é responsável pela fiscalização, e ele tem outras atividades além dessa. Então, veja como é complicada toda essa situação. Tudo envolve custos, enfim. Sua civilização já foi estruturada. Indicar quantidade de estabelecimentos que se encontram registrados. Então, nós temos aqui, carnes embutidas, 1.981, leite e derivados, 1.150, pescado, 350, mel, 383, ovos, 191. Então, a maioria dos salvações que encontram registrados são em relação a carne e embutidos. Aí, é, mais ou menos, animais, né? Que dependem do abate de animais. O serviço já foi formando criado, o município já solicitou a adesão SISB, Poa, Suasa? 20% aqui citaram que sim, que teriam solicitado. A gente sabe que não é bem assim. As ações que se solicitaram, às vezes não solicitaram, oficialmente não solicitaram. Mas apenas 20% do sistema nacional. O que é o sistema SISB, Poa, Suasa? O sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária. Então, o município tem que estar conforme lá a sua estrutura adequada para poder aderir ao Suasa, ao SISB, Poa, e aí sim, com adesão as suas agroindústrias locais vão poder aí, conformes, com a estrutura adequada, com os serviços, com as práticas adequadas, de boas praças, enfim, poder comercializar além da esfera do âmbito municipal. Então, é necessário ele aderir ao Suasa poder comercializar além da divisa do município, da divisa do município. Comercializar com outros municípios, outros estados, enfim, e aumentar os seus mercados. Então, é importante a adesão ao SISB, Poa, Suasa. Se ainda não for solicitar a adesão do SISB, Poa, Suasa, quais os fatores limitantes ao cumprimento? Bom, falta de realização específica, 12%, falta do domínio da matéria, 18%. Aí nós estamos já, vamos iniciar agora já, estamos aguardando os novos prefeitos que assumiram o que estão assumindo agora, na parceria com o MAPA, com o MDA, e o CNM, realizar 30 seminários nacionais onde vamos orientar os prefeitos de como aderir com o sistema, como fazer a adesão, o que tem que fazer, a legislação, a formação de consórcios, enfim, para facilitar, sensibilizar o prefeito e os secretários, enfim, os governos municipais, gestores municipais, a importância de terem o seu sistema de inspeção municipal instalado e a adesão posteriormente ao SUAS, ao CIDIPO. Mas, então, a questão do conhecimento é importante, mas há uma grande falta de recursos orçamentários também. Na hora que o prefeito, ele não conhece, não sabe como é que funciona, ele não sabe o que tem que contratar, ele não sabe o que tem que ter veterinário, o que tem que ter uma estrutura. Na hora que ele vai, eu estou prevendo, mas a gente tem que começar a buscar alternativas, ele vai ter que contratar, vai ter que montar uma estrutura, vai ter que gastar. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, sempre tem dito, hoje no Brasil, você faz uma prefeiturização, tudo é município, só com os recursos, 15% apenas do bolo tributário nacional ficam com os municípios. O restante é dividido entre o Estado e a União, 20 e pouco por cento do Estado e 60% quase a União. Então, para que os municípios possam implantar o sistema de inspeção municipal, a grande maioria, certamente, muitos talvez não, tem um recurso e tem uma receita, talvez, mas a grande maioria não tem recursos. Vai ser uma dificuldade. Aí vão ter que achar mecanismos de apoio, de repasse. Uma alternativa que nós teríamos seria como funcionar na Vila Sanitária. Hoje o Ministério da Saúde tem no orçamento do Ministério da Saúde um repasse para os municípios, mensal, ou periodicamente a esse repasse, se presta contas, e o município recebe um recurso do Ministério da Saúde, da Vila Sanitária, então realiza as ações de Vila Sanitária. No comércio local, nos mercados, açougues, enfim, na cidade, no âmbito municipal, na área urbana mais. Nós precisamos, talvez, viabilizar e construir uma política de agregar um recurso no orçamento do Ministério da Agricultura, um novo recurso, e nós vamos trabalhar para isso, vamos buscar fazer com que que o Governo Federal, que a gente depois entenda essa necessidade, essa demanda importante do Brasil, não é só dos municípios, é da população brasileira, são dos municípios, enfim, da economia local que vai também ser fortalecida, tendo em vista a redução da sonegação fiscal, o aumento da emissão de notas fiscais, do abate clandestino, vai diminuir muito, o abate clandestino com a instalação do sino municipal, com a fiscalização, indiretamente, o Governo investe, mas há um retorno muito maior do que simplesmente se pensar no gasto executado, que vai dar no apoio aos municípios, um retorno maior no retorno tributário com a redução do abate clandestino. Qual a expectativa da feitura em relação ao SISVA? Tem a expectativa da feitura. Geração de emprego e renda, permitindo acesso a estabilidade registrada a outros mercados, não apenas do âmbito local, mas outros municípios, outros estados, imagina o mercado que se abre para esses municípios, essas água indústrias. Estimular o risco formal dos estabilidades industriais existentes, aí entra a questão de impostos, melhorar a qualidade da produção ofertada à população, atrair novos estabilidades para o município. Existem ações de combate a produtos clandestinos de origem animal? Aí ali, 72% sim, 27% não. Então, o município realiza de certa forma, mesmo que às vezes de forma precária um combate a ações de combate a produtos clandestinos de origem animal. Agora, em casa, como é organizado bilhão sanitária? 68%, 70% de bilhão sanitária, que não é a função de bilhão sanitária fiscalizar, inspecionar os abatedores, matadores, enfim. mas por que que faz o que eles dizem e citam a filhão sanitária? Porque tem um recurso que é repassado, que é mensal e que viabiliza, então, esse controle. Se o município municipal, só o sim, através do sim, só 10% via o sim municipal. Produtos de origem animal com maior ocorrência e irregularidade. Carne, então, 41% é carne. Já era previsto, estamos encerrando já. Leite, 70%, queijos, 13%, mas carne, 41% da irregularidade ocorre com carnes. O município participa de algum consórcio? Aqui, para facilitar a adesão, a inspeção sanitária consórcio. É uma das alternativas que nós estamos viabilizando, buscando, quem sabe, para viabilizar. Apenas 33% participam de algum tipo de consórcio no Brasil. prefeitura, aí é outra questão, mais em relação à compra de merenda escolar, do PA, PNAE, que envolve agronegócio familiar. Isso aqui não tem muito em relação ao assunto, valor gasto, tal, bom. Bom, então a gente pode perceber aí essa dificuldade que nós estamos tendo, que nós temos no Brasil, e a questão do abate. O sim municipal é muito importante, vamos estimular, buscar, sensibilizar os prefeitos nesse sentido, mas é importante uma outra ação, paralela, conjunta, além da informação, da qualificação, da capacitação dos prefeitos, da orientação, que vamos fazer com o MAPA agora, com a MDA, com a CNM e outros parceiros, em todo o Brasil, nós vamos pensar uma forma de repassar recursos aos municípios, porque não é possível que tudo recai, salário professor, tudo é saúde, transporte, infraestrutura, tudo é município, e o recurso. Aí só saímos do prefeito. Agora, as isenções tributárias que são oferecidas para aquecer a economia, muitas vezes, retiram recursos dos municípios, como o IPI, por exemplo, que é base do FPM. Isento o IPI, diminui a arrecadação do FPM, diminui a arrecadação municipal, e aí os municípios têm que gastar cada vez mais em outras funções, têm que instalar os sistemas de instação municipal, enfim, vem a dificuldade. Mas, acreditamos aí que está sendo discutido o pacto acelerativo, a reforma tributária, enfim, a definição das competências, não uma prefeiturização, como diz o presidente Paulo Zilkowski, mas um equilíbrio, que se haja uma reparta de recursos para as ações que os municípios vão ter que desenvolver ou que deveriam realizar e que é justo, que é correto, mas tem que haver o recurso, tem que ter contrapartida, enfim, para poder viabilizar. Não existe mágica. O que existe é trabalho dar essas mãos entre os entes federados, o município, estar a união e cada um cumprir a sua missão nesse processo. Para isso, muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui a participação do Dr. Mara Augusto Rivas Nascimento, que é consultor da Confederação Nacional dos Municípios, e passar a palavra doutora Charildo, que é a nossa gerente de animais de produção da WSPA Brasil. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho da nossa área, que a gente vem trabalhando nos últimos cinco anos na WSPA, Sociedade Mundial de Proteção Animal, principalmente com relação ao Programa Nacional de Abate Humanitário. Então, o que a gente tem visto aqui e ultimamente no Brasil é uma grande discrepância entre os sistemas de inspeção. Nós temos um sistema de inspeção federal que hoje está funcionando muito bem, só que o sistema de inspeção municipal e estadual ficou bastante esquecido durante esse tempo. Então, o que eu vou mostrar mais ou menos para vocês é um panorama do que vem sendo feito, o que nós temos contribuído, porque a nossa ação como uma ONG é uma ação muito proativa, de tentar auxiliar ao invés de criticar. então nós criamos em 2008 o Programa Nacional de Abate Humanitário exatamente por verificar o quanto há de problemas nessa área, o quanto o Brasil hoje produz anualmente abate mais de 5 bilhões de animais ao ano e quantos desses animais têm uma morte cruel com dor e com sofrimento, porque nem toda morte é uma morte boa com um animal anestesiado. Então, a nossa preocupação sempre foi vamos capacitar, vamos ensinar como se faz, vamos ser proativos, se juntar ao governo, fazer um programa de cooperação junto com os órgãos que fiscalizam para tentar realmente enxergar de forma proativa e fazer acontecer as melhorias. Então, em 2008 foi criado o Programa Nacional de Abate Humanitário e muitos diziam assim, mas não é função de vocês, uma ONG, vocês vão agora ensinar a matar? Sim, a gente está ensinando a matar, ensinando a utilizar os equipamentos de insensibilização, porque a gente percebe que há uma deficiência muito grande no conhecimento de quem está realizando o abate desses 5 bilhões de animais ao ano. Então, nós criamos em 2008 junto com o Ministério da Agricultura o programa e elaboramos material e começamos uma capacitação em massa a partir do ano 2008 no Brasil e trabalhar em conjunto, como a Elisê mostrou, na atualização das nossas legislações, porque se não tiver legislações atualizadas que vão legalizar a situação, muitos não aderem. Além disso, também nas universidades em Seri, para os professores de faculdade de medicina e veterinária ensinar como se faz para os futuros veterinários e zootecnistas que estão trabalhando no campo. Então, a gente iniciou em 2008, vem crescendo o número de profissionais capacitados e atualmente, esse mês, a gente fechou em mais de 5.600 profissionais capacitados no Brasil. Isso, sistema de inspeção federal, municipal e estadual. são mais de 440, mais de 220 frigoríficos, mais de 440 instituições. É pouco? É, para o tamanho que é o Brasil. Então, assim, porque é um trabalho longo, a gente não consegue resolver, isso é um planejamento a longo prazo de melhorias, de tentar começar as melhorias. Então, são muitas capacitações que têm se feito em diferentes locais, número de pessoas, matadoras, também utilizando bastante as instalações das universidades. No caso do CIM, do CIM, a gente sempre procura juntar os matadoras, os menores, e onde é na região que tem um abatedouro que pode servir de modelo positivo para os demais. Então, nós convidamos. Só que, muitas vezes, a gente se depara com situações como essa, que foi essas fatos que o professor Pedro Felício cedeu e usa a tecnia estalex básicos. E a gente se deparava, e se depara diariamente também com situações assim, que muitos de vocês devem pensar, ah, mas isso aqui é antigo. Não, pessoal, isso aqui acontece. Então, a gente tem matadoros, eu diria, nem isso aqui não dá para dizer que é abate, é uma matança onde se tem uma instalação totalmente não apropriada, ou um transporte assim, onde você não tem, não respeita o mínimo de densidade, onde o animal é superlotação, não tem divisão dos compartimentos. Então, essa também é a realidade do Brasil. E onde que a gente tem que ajudar? Onde será que nós temos que atuar hoje, fortemente, e um trabalho em conjunto? Hoje aqui a gente tem várias instituições que fazem parte da cadeia produtiva e está na hora de a gente parar e refletir e ao invés de criticar e a mídia e vai para a mídia e até que ponto isso é realidade? Será que todos são assim? A gente precisa realmente investigar, porque isso aqui a gente tem também. Então, a gente tem uma diversidade muito grande no Brasil e não adianta a gente fechar os olhos, porque isso acontece. situações como essa que a gente enfrenta, um videozinho, pode passar para mim, por favor, dá mais um clique. Falta de infraestrutura, às vezes, nos frigoríficos. Só dois cliques, por favor. Obrigada. Obrigada. Então, por que isso acontece? Agora, será que existe uma morte sem dor? Será que existe uma morte dolorosa? Óbvio que sim. Então, por que isso acontece? Porque não tem equipamento, porque não tem falha, porque não tem fiscalização, ou às vezes a fiscalização não está atuante, ou numa situação, às vezes, arraste de animais, situações assim que expõem o animal a sofrimento intenso. Então, isso existe e a gente precisa trabalhar para melhorar. Insensibilização, vai promover uma anestesia no animal na hora que ele vai morrer. Faz diferença quando ele tem cinco golpes, dez golpes com uma marreta? Tem muitas cidades, municípios, que ainda utilizam uma marreta, que já foi proibida há muito tempo. E aí, o que a gente se depara muitas vezes quando está no abatedouro? Vários golpes, não ter um equipamento que funciona adequadamente. Às vezes, os animais chegam todos lesionados, contusões, maus tratos, sofrimento intenso. E é aí que a gente tem que atuar. Então, tem vários exemplos. E aqui, situações de utilização excessiva do bastão elétrico, que causa descarga, corrente elétrica, queima a pele do animal, além de ser extremamente doloroso. Esse aqui é um animal manejado com excesso de utilização de bastão elétrico. Será que precisa disso? Será que, às vezes, também é falta de conhecimento, falta de fiscalização atuante. Então, existem vários fatores. Ou, muitas vezes, isso aqui é as fotos pedido por um colega da Bahia, a comercialização desses produtos. Se a gente for aqui, mesmo em Brasília, a gente vai encontrar, muitas vezes, a questão da comercialização de carnes em feiras, uma situação, a Regiane mostrou muito a questão das DTAs, as onoses e tudo mais. Então, o risco de tudo isso, além, sem falar da questão de crueldade, mas o risco à saúde pública, o que realmente o consumidor está ingerindo. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que, muitas vezes, eu falo assim, porque tem que fechar, porque aquele abatador não tem condição mínima. Não é simplesmente punir. A gente tem que, como o colega Romário falou, precisamos de linha de crédito, recursos financeiros com fiscalização para melhorar essas instalações. Não adianta uma intervenção do Ministério Público e fechar, porque dali, depois de um ano ou alguns meses, vai ter uma demanda maior de abate clandestino naquela região e a gente está criando outro problema. Mas também a gente não pode aceitar o errado como normal, porque o consumidor, aí a gente vende, ah, porque tem sim, porque tem sim, ah, porque tem o carimbo da inspeção, ele confia na carne que ele está consumindo. Mas que carne é essa? Como que está aquela condição daquele matadouro, aquele abatedouro? Será que realmente ela é confiável? Porque, muitas vezes, não dá para generalizar. tem situações que estão bem, estão matadores pequenos, mas, assim, as condições são precárias e a gente tem que atuar. Então, uma das situações que eu vejo que prejudicou, de certa forma, foi a criação da Lei 7.889, em 1989, na época do Sarney, que descentralizou, ou seja, criou três sistemas distintos de inspeção, âmbito federal, passou a responsabilidade para o Estado e para o município, criou o sim e o sim. Nessa situação, mas não havia uma coordenação. Então, o que aconteceu? Praticamente, os Estados, os municípios, não atuaram fortemente e ficou abandonado. E aí, a gente vê a discrepância. A gente vê situações que não tem veterinário no município, o Mário mostrou a quantidade de municípios hoje que não tem veterinário, principalmente veterinário exclusivo, para fazer inspeção municipal, ou tem um responsável técnico, que no máximo fica três horas por semana naquele estabelecimento, que fiscalização que ele pode atuar. Então, esse trabalho que já foi mostrado pela Confederação Nacional dos Municípios, ele mostra muito isso, que foram avaliados no questionário mais de 5.563 municípios e somente 17% desses municípios tinham realmente um serviço de inspeção municipal com leis, com médicos veterinários específicos. Então, assim, a gente está com um problema bastante sério. É fato, não é novidade para ninguém. E um programa que eu acho que é uma boa saída e tem condições é o SISB, o Sistema SUASA, que estabelece a possibilidade dos municípios do Estado aderir a esse sistema e comercializar em âmbito nacional os produtos desde que esteja em equivalência. Então, eles vão receber uma auditoria, uma avaliação. Porém, a adesão é voluntária. É um programa que foi criado em 2006 e necessita de um aporte maior de recursos, necessita de pessoas, de um quadro de funcionários maior, porque ele é um programa que tem chance, sim, de melhorar os sistemas de fiscalização, a unificação dos sistemas. Porém, desde 2006, hoje, o que a gente evoluiu nesses últimos seis anos? Evoluiu, sim, mas pouco, talvez porque é uma adesão voluntária, porque não tornar obrigatório já faz seis anos que foi instituída o programa e é voluntário. Talvez, se houvesse recursos e uma obrigatoriedade, seria um caminho a se considerar na melhoria dos sistemas de inspeção. Então, existe várias vantagens e dificuldades também, dos municípios que o colega aqui, o Mário, falou bastante. Questão de funcionários, falta de veterinários, muitos municípios não aderem ao sistema, treinamento. Então, a gente conhece bem as dificuldades dos municípios e dos estados na hora da adesão. Se não houver recursos, não vai sair. A gente vai continuar vendo da mídia, muitas vezes se ofendendo, porque estão denegrindo a imagem da fiscalização, mas é realidade, muitas vezes. Então, há uma necessidade maior de ter um órgão coordenando as inspeções, os sistemas de fiscalização no Brasil. Nesse sentido, acho que o Ministério da Agricultura, porque quando foi criada a Lei 7.889, não se fala de uma coordenação, se deixa a responsabilidade para o Estado, para o município. nesse sentido, há necessidade de ter um órgão que coordene essa fiscalização no Brasil, porque a gente está consumindo esses produtos, é representativo, mas nós sabemos quanto é o número de abatedores que nós temos no Brasil, e se não houver uma organização e uma coordenação, vai ficar muito difícil. A gente vai continuar vendo essa discrepância entre os frigoríficos federais, exportação, mercado nacional e os pequenos, que são os que carecem. Então, como sugestão e consideração final, eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse pelo menos, quando sair daqui, a necessidade de criar uma comissão. Nós precisamos criar uma comissão para verificar até que ponto é a realidade. O que a gente tem hoje no Brasil, ninguém sabe. Quantos abatedores tem no Brasil? Se sabe, federal, 3.600, 3.700, doutoriano me corrija, de repente, mas é próximo a isso. E nos municípios, Mário, quanto que a gente tem no Brasil de abatedores? Não se sabe. Então, se a gente não criar uma comissão para avaliar, verificar até que ponto, como que está isso, como que está o serviço no sim, no sim, porque não adianta abrir abatedor, o que acontece muito hoje é assim. abre abatedor, uma quantidade, nós temos hoje muitos abatedores problemáticos, um grande número, não são viáveis economicamente, e às vezes, estão provendo situações de crueldade e risco de segurança alimentar. Então, até que ponto isso realmente traz benefícios e desenvolvimento? então, a gente tem que verificar, tem que fazer um diagnóstico da situação. O trabalho que a CNM está fazendo é muito importante, de verificar o número, como que está a situação. Então, temos que criar sim uma comissão para verificar a veracidade dessas situações e o que nós temos no Brasil. Reestruturar o serviço de fiscalização, isso necessita de um planejamento, porque a gente sabe, Brasil não é só serviço de inspeção federal, nós temos que ajudar o Estado e os municípios. E aí, precisa uma reestruturação do serviço de fiscalização, necessita de linhas de crédito, melhoria no quadro de profissionais, contratação, o veterinário não ser um cargo de confiança nas prefeituras, ser concurso público. O SISB-SUASA, talvez, daqui a um momento tornar obrigatório, se houver linhas de créditos, porque senão a adesão dele é muito pontual. E como que a gente vai conseguir reestruturar e ajudar? Planejamento de trabalho com ações em conjunto. Então, não adianta a gente ver as feiras, ver a bate clandestina, se não trabalharmos ao longo do tempo em conjunto com o Ministério Público, com a Vigilância Sanitária, que faz um trabalho importante e bom, polícia militar para inibir, mas não adianta punir sem dar alternativas. Vai fechar, no mês seguinte vai abrir em outro local. Então, tem que ter um trabalho em conjunto, uma ação a longo prazo, e isso requer tempo, não é? Numa situação política, no mínimo, diria, uns 10 anos de atuação para promover a melhoria. Então, nós temos que o primeiro passo fazer um diagnóstico da situação, planejar e organizar um plano de ação, se comprometer a mudar, né? A gente parar de aceitar o errado como normal, como a gente muitas vezes vê, e matadoros, a gente tem situações em todos os locais inadequadas, e bons modelos também a ser seguidos, e só assim a gente vai conseguir ter uma melhoria na produtividade, condições de trabalho, e qualidade dos produtos, na segurança alimentar, isso é bom tanto para nós quanto para os animais. E para encerrar, eu queria deixar uma mensagem que para os animais não importa o que você pensa, sim, o que você faz, então a gente atuar, promover melhorias, e parar de aceitar o errado como normal. Obrigada. Gostaria de agradecer a doutora Shaly Lutke, gerente de animais de produção da ONG WSPA Brasil, anunciar também que já estiveram aqui nessa reunião dos deputados Paulo César Quartieiro, Arnaldo Jordi, e fazer um registro aqui de agradecimento à deputada Mara Gabrilli, minha colega, que inclusive atuou conosco para que essa audiência pública pudesse ocorrer. Ela com certeza deve estar percorrendo outras comissões, e ela tem mais dificuldades de acessibilidade com qualquer um de nós, que ela é tetraplética, mas a Mara é uma pessoa que se empenhou, deputada Mara Gabrilli, deputada federal do Estado de São Paulo, uma pessoa que tem nos ajudado bastante. Cumprimentar também a Tanira Azevedo, que é a voluntária da Frente Parlamentar, nossa companheira, colega, sempre presente aqui, e passar a palavra agora, então, ao próximo palestrante, que é o Roberto Simmeraldi, diretor da ONG Amigos da Terra, organização que deu início a esse debate por conta das denúncias que foram apresentadas na Rede Globo Televisão, e que, na verdade, congrega, agrupa, os vários reclamos que a sociedade tem em função das duas questões, a questão da saúde pública, e a questão ambiental dos maus-tratos aos nossos animais. Portanto, com a palavra, o Roberto Simmeraldi. Obrigado, deputado, pela iniciativa de convocar rapidamente a audiência pública e provocar, mais uma vez, a discussão, conforme já tem feito em sua atuação parlamentar já várias vezes, e eu não sei se em algum momento é possível que os presentes possam assistir ao breve vídeo que lançamos hoje de manhã no Senado, porque acho que a gente fala muito em lei, fala muito em regulamento, fala muito em serviço de inspeção, etc., mas às vezes a realidade ela fala por si mesma e fala mais claro do que é possível. Esses trabalhos têm pautado a atuação de órgãos do governo, do Ministério Público, da Academia, do setor financeiro e de atores econômicos. Tem que mudar muita coisa, mas isso vai ser bom para a economia, e esses investimentos terão como retorno aumento de emprego e aumento de produtividade. Agora, estamos traçando um diagnóstico do setor industrial para buscar um diálogo com empresas interessadas em adotar medidas de transparência e rastreabilidade, assim como estimular boas práticas entre os produtores. A partir disso, a instituição se deparou com um cenário preocupante do ponto de vista de saúde pública, tutela do consumidor, direitos do trabalho, meio ambiente e bem-estar animal. choques elétricos empurram o boi pelo estreito corredor. O homem desfere o golpe. O animal morto a tiros é arrastado pelo terreno até a sala de abate. Sob as patas do animal, poças de sangue e restos de bois e porcos. O líquido vermelho mistura sangue e água e serve para lavar o facão, as mãos e até mesmo pedaços de carne. A lâmina rasga a barriga do animal, que sangra e se debate até parar completamente. Os pedaços cortados esperam expostos no chão de cimento, sem cuidados de higiene. As moscas se multiplicam. Em algumas horas, essa mesma carne estará em um caminhão a caminho do mercado. De lá, irá para a mesa de uma família que ignora totalmente os riscos à saúde que corre. De norte a sul, essas cenas se repetem. No Rio Grande do Sul, apesar de proibida, a marreta ainda é usada. em São Paulo, o boi é carneado no chão do curral. Homens cerram a carcaça e o sangue escorre pelo chão. em Goiás, o sangue dos animais vai direto para uma lagoa que fica a poucos metros da represa que abastece de água a cidade de São Simão. No Paraná, o próprio veterinário não recomenda a carne que fiscaliza. Eu mesmo não teria muita coragem de consumir. No Mato Grosso do Sul, o abate não para durante a reforma e carcaças se misturam com argamassa e cimentos. Na Bahia, moradores convivem com o mau cheiro dos restos de abate descartado no lixão perto das casas. Já passei a chufreste? Fedor, não é? No Distrito Federal, lagoas para tratamento dos dejetos não são revestidas e infiltram os resíduos do abate no solo. O Brasil abateu em 2012 30 milhões de cabeças de gado segundo o IBGE. Considerando apenas os dados oficiais, calcula-se que 30% da carne que chega à mesa do brasileiro não passe por nenhum tipo de controle. A estimativa é de que um em cada quatro animais abatidos no país não passe por fiscalização adequada em matadouros precários, lugares que não respeitam as normas descritas no regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, conhecido pela sigla RISPO-A. Não tenho dúvidas que o RISPO-A é um dos melhores regulamentos de inspeção de produtos e isso é importante porque na medida em que ele faz uma análise minuciosa, ele padroniza o abate e a produção de produtos de origem animal e cria uma confiança no consumidor, seja interno ou seja externo, que o produto que passou pelo serviço de inspeção que segue aquelas normas do regulamento são produtos de qualidade e que cumprem as condições higiênicas sanitárias necessárias para que esse produto seja um produto bom. Os 1.500 frigoríficos legalizados no país só 15% são realmente inspecionados são os estabelecimentos que tem o selo CIF o serviço de inspeção federal emitido pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento para empresas que produzem carne de qualidade para o mercado nacional e para a exportação O problema é que fora do âmbito federal em estados e municípios as rígidas normas de higiene e saúde do RISPOA não são respeitadas Os estados e municípios em que pese eles tenham autorização tenham competência para legislar sobre a matéria jamais eles podem restringir ou contrariar a legislação federal estabelecimentos frigoríficos matadouros que não cumprem ou que flexibilizam as regras gerais impostas pelo RISPOA ou pelo governo federal esses estabelecimentos estão na irregularidade Nesses frigoríficos a norma que prevê que o médico veterinário acompanhe todo o processo de abate e faça a avaliação do animal antes e depois da morte não é seguida negligência que acontece em todo o país Eu não gosto de ver eu procuro chegar aqui sempre depois esses animais já estão abatidos Federal tem que estar tudo certinho qualquer errinho qualquer coisinha eles fiscal chega lá federal já querem fechar municipal não tem que estar de fiscalização nenhum do governo tem gente entregando aqui na carroça todos os madrugados entregam e assumem na carroça só que como é que eu vou ficar enchendo o saco do povo se eu não estou fazendo inspeção inadequada um bolo matando 50 na semana se matar 5 100 o que é que vai perceber está tudo errado eu tenho 10 anos eu mandei 3 do ofício para o prefeito me tirar para o mesmo eu dar reto eu acima e está tudo errado e por que muitos estados e municípios não seguem esse padrão no Brasil o trabalho de fiscalizar as condições sanitárias dos matadouros e frigoríficos foi descentralizado a partir da constituição de 1988 os legisladores criaram outros dois serviços de inspeção com seus respectivos selos o serviço de inspeção estadual que regulamenta o abate e comercialização dentro das fronteiras de cada estado e o serviço de inspeção municipal que faz o mesmo nos municípios o rigor técnico é fundamental em todos os estabelecimentos porque nos últimos anos a criação de matadouros e frigoríficos cresceu exponencialmente sobretudo nas regiões centro-oeste e sudeste mas esses novos estabelecimentos não adotaram as práticas previstas na lei e por que os veterinários dos estados e dos municípios não seguem o risco para não perder para não perder a produção alguns estados e alguns municípios e vejam que a produção corra livre a notícia de frigoríficos que funcionam sem nenhum fiscal ou nenhum médico veterinário exercendo a função naquele estabelecimento em Canguçu no frigorífico JB é o próprio veterinário do município que alerta sobre as condições precárias que iremos presenciar Luiz Gonzaga que nos mostra a sala de abate e autoriza a entrada da equipe sem roupa de proteção nas paredes faltam azulejos e os resíduos de carne sangue e gordura ficam espalhados pelo chão fazia tempo que eu não vim aqui fazia quase um mês que eu não vim aqui no setor esses profissionais são amparados por lei para cumprir o que manda o regulamento como mostra o parágrafo 3 do artigo 12 da norma o servidor poderá solicitar o auxílio da autoridade policial em casos de risco à integridade física impedimento ou embaraço ao desempenho de suas atividades uma carne sem inspeção adequada pode provocar mais de 10 tipos de doenças que podem levar à morte entre elas cisticercose brucellose tuberculose toxoplasmose botulismo salmonelose e teníase nos hospitais os médicos se deparam com frequência com os tipos mais preocupantes a neurocisticercose semanalmente eu me deparo com pacientes com epilepsia com cisticercose com dor de cabeça meningite e mesmo formas assintomáticas eu como leologista às vezes eu vou investigar um estado de esquecimento ou de enxaqueca e acabo me deparando com cisticerco ou uma calcificação decorrente de uma cisticercose que tem na infância então é uma doença de saúde pública marcador de saneamento básico e endêmica do nosso país a médica Helene da Silva foi uma vítima da neurocisticercose ainda estudante no quinto ano de medicina da universidade de campinas ela sofreu uma convulsão durante um plantão na maternidade onde fazia estágio retubaram para que eu não morresse faltava isso para eu morrer a dor de cabeça da semana inteira foi porque os cisticercos os ovos que estavam no meu cérebro eles interromperam a circulação licórica eu acordei eu acordei louca infantilizada eu tinha 30 anos de idade com 3 anos mentais depois da lesão por 3 longos anos um aluno do quinto ano de medicina não lembrava de quase nada eu lia não gravava eu conversava com as pessoas eu esquecia eu fiquei imbecil meu mundo foi pro chão outra doença bem comum é a toxoplasmose que pode afetar cérebro pulmões coração fígado e olhos a pessoa é infectada ao consumir carne contaminada eu senti assim como se eu estivesse meio quente cansada um pouco entupida vista meio turva e achei que foi um mal estar mesmo de cansar acho que no final de ano mal gripe uma coisa assim senti um gangue o clínico geral olhou já deu toxoplasmose direto nisso nesse interino da minha febre e até eu chegar no médico passado um mês eu já tinha emagrecido uns 3, 4 quilos pra gente chegar no consenso de que foi a carne vermelha ele foi me perguntando algumas coisas sobre gato onde eu estava e assim a única coisa que poderia ter sido que a incidência era da carne além da inspeção no gado a falta de um controle rigoroso do descarte dos restos e do sangue dos animais vem provocando sérios danos ao meio ambiente também não há cuidado com a segurança do trabalhador os operários são expostos a ameaças à saúde outra infração é o total desrespeito ao bem-estar animal todas essas irregularidades que colocam em risco a saúde da população não ganham a mesma importância do episódio da vaca louca que costuma ter destaque nas manchetes dos jornais e ignora-se quantos brasileiros morrem vítimas das muitas doenças transmitidas ao homem pelo consumo de carne oriunda de gado doente o consumidor não pode ficar refém de uma fiscalização deficiente resultado da atuação irresponsável dos médicos veterinários veterinários que não cumprem seu papel legal de proteger a saúde de milhões de brasileiros a saúde foi fechada ainda por uma caridade minha obrigada obrigada mais uma vez deputado eu acho eu acho que facilita uma discussão mais objetiva porque se não há risco realmente às vezes a gente discute esse é a lei esse é o sistema federal esse é o sistema estadual esse é o sistema não é mas a gente esquece daquilo que depois acontece na realidade e então a primeira a primeira observação nossa ao realizar essa longa viagem durante oito meses Brasil afora em oito estados e visitar duzentos e poucos estabelecimentos ou seja não é aquela de pegar um caso extremo é aquela de ver um padrão então a primeira observação é aquela de um padrão que observe muito bem não estamos aqui falando de abate clandestino não nós não focamos até trabalharemos sobre isso esse é abate legal esse é abate com inspeção estadual e municipal o abate clandestino a gente até vai fazer um outro trabalho tá então é importante entender qual é o segmento que nós focamos porque muitas vezes até a imprensa confunde sempre a amiga da terra faz o trabalho abate clandestino não quisemos focar isso porque na realidade aí vem o próximo ponto é uma ficção aquilo que nós temos criado com a lei de 89 e essa ficção deputado aqui estamos no legislativo temos que superar ou seja entender que qual é a prova da ficção a prova da ficção é que nós temos quatro níveis de carne diferente aquela que pode ser comida no exterior aquela tem todos os critérios e garantias aquela que pode circular Brasil afora ela tem quase todos os critérios daquela que a gente exporta mas vamos dizer ela é satisfatória e depois temos aquela que sei lá por que pode circular só dentro do estado se ela foi inspecionada por que ela não pode circular pelo Brasil inteiro por que a outra pode circular só dentro do município então primeiro ponto é uma falha sistémica nós não podemos tolerar que uma carne ou uma carne vale para ser consumida em qualquer lugar ou não vale ou ela é condenada ou ela pode ser comida quando o senhor passa na estrada e para ao longo da estrada num município tal ou quando o senhor está na sua residência em São Paulo não muda ou quando o senhor está aqui exercendo seu mandato em Brasília não muda então nós por que nós focamos a exigência de um de um de um sistema único exigência não é voluntariedade não é porque a gente viu que não tem interesse Brasil afora em aderir ao SISB não tem e faz sentido que não tenha interesse por que que não tem interesse porque e não é só uma questão de faltar recurso não é mesmo falta de interesse porque se aquele gestor daquele empreendimento tivesse interesse ele iria para o SIF diretamente se ele está em outro padrão é porque ele entende que ele não quer se encaixar num nível que exige uma fiscalização mais avançada então ele não tem interesse em entrar no SISB porque na realidade quem teria interesse em entrar no SISB já entrou no SIF e essa é a realidade então ou a gente transforma isso numa num sistema único com obrigatoriedade aí não interessa quem é responsável pela fiscalização da inspeção o que interessa é que a inspeção tenha um padrão único e que a carne seja ela inspecionada por qualquer órgão habilitado para inspecioná-la a qualquer nível seja municipal seja ela pode circular em qualquer lugar pode circular no município no estado no país ou ser exportada é esse objetivo que acho que vocês legisladores devem nos levar o o o outro assunto diz respeito aos veterinários eu quero ser muito claro aqui que não é uma questão de ser de falar bem ou mal de uma categoria todas as categorias temos as ONGs picaretas temos os políticos picaretas temos é óbvio e também eles são na outra sala e agora o que precisa entender é se há punição se há afastamento se há suspensão de carteirinha se há reação a isso ou se isso é considerado também parte dessa convenção desse grande faz de conta pelo qual se tolera e não é uma questão de desvio individual a gente viu uma de novo uma coisa sistêmica ele é ele responde ao prefeito e portanto ele não responde a função dele ao juramento que ele fez de pela saúde pública então se ele é um cargo de confiança ele responde a uma outra lógica a lógica da confiança agora claro ele não tem a confiança do consumidor não tem a confiança na coisa como o seu médico ao te dar um remédio que só vale dentro do município não vale dentro do outro município imagina isso imagina a sua saúde esse aqui só vale se você tomar dentro do município não é mas é essa situação só que todo mundo acha normal vocês acham normal ninguém está se preocupando em mudar isso então esse quando você conta isso é um absurdo aparente então temos um outro vídeo aqui com o presidente do conselho veterinário de São Paulo fizemos semana passada que ele diz olha de fato as estruturas nem permitem que um veterinário poderia entrar lá e assinar qualquer coisa porque a própria infraestrutura física que é condenada não dá pra entrar teria que fechar todos ele que diz né então mais no dia a dia a gente tolera isso então que nosso primeiro ponto tem que parar com essa vista grossa parar com essa tolerância né e porque realmente é uma situação de saúde pública e ainda é um indicador de uma série de outras coisas ambientais ministro Sarney que tem muita experiência nessa área quando a gente quando a gente mostrou aqui no Distrito Federal o descarte de vísceras de sangue diretamente nas lagoas sem proteção é aqui é a carne que vocês comem aqui né e direto dentro do Distrito Federal então estamos com a situação sanitária que ela aponta pra uma série de outras irregularidades trabalhistas e aí vem toda a história do benestar animal o uso da marreta como sistema é uma questão sim é pra poupar centavos a gente viu tem lugares que tem até equipamento mas não usa usa a marreta porque no final se poupam centavos no abate e o veterinário assina não é que ele está lá ele passa semanalmente ou quinzenalmente pra assinar o bloco e deixar aquilo lá pronto pra ser comercializado então eu digo se nós eliminássemos essa hipocrisia do triplo padrão do quadro pro padrão e tivéssemos o veterinário que para de assinar aí sim realmente eu gostei muito das suas conclusões só um detalhe a gente não pode confundir dizer não pode fechar fechar não adianta não fechar não é suficiente mas é necessário ou seja não é eu concordo que não podemos nos limitar a fechar porque reabre o dia seguinte mas isso não significa que não tenha que fechar né porque uma condição pra depois fazer ação corretiva e pronto esse aqui é o é o recado como que nós chegamos inclusive a isso chegamos com o trabalho que começamos lá no tempo o ministro Sarney lembra quando a gente foi fomos pra 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 amazônia ver a situação do gado com desmatamento viajamos junto pra marabá pra norte de mato grosso pra ver as primeiras boas experiências o que aconteceu depois aconteceu que o ministério público começou a negociar ataque com as empresas compradoras dizer esse boi você não compra a gente via que ah tá bom olha funcionou fomos lá no frigorífico recusou dois mil boi aqui mil boi lá só que a gente começou a ver que esse boi chegava ao mercado igual chegava ao mercado igual porque tinha não eram três, cinco dez, cinquenta municípios frigoríficos era mil e quinientos e vinte foi lá que nós começamos a contar hoje o doutor Daniel estava me perguntando mas quantos são mesmo? vocês contaram? olha nós contamos um mês atrás não sei se hoje são o mesmo número então é uma conta dinâmica e teve uma explosão de fato uma explosão de unidade então trata realmente de responder com você apertou o motor com isso e estou estou encerrando e aperta 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 agora foi e obrigado pela paciência presidente e ao mesmo tempo trata-se de viabilizar um sistema único que garanta ao consumidor não só a inspeção mas aquela rastreabilidade que pode efetivamente ao longo da cadeia atender aquelas demandas a gente é engraçado ver nesses dias até como as grandes redes de supermercados todas elas até o grande frigorífico reagiram com campanhas de propaganda na imprensa com a palavra rastreabilidade hoje é um grande avanço a gente falava em rastreabilidade era parecia era sonho para nós hoje eles estão colocando isso como condição do negócio outro dia fui no bom não quero dizer o nome mas em uma das três grandes redes lá que lançou um programa etc eles colocaram na rastreabilidade não mais como um custo como antigamente sempre era mas como o benefício que para a própria rede ofereceu eu falei olha essa é a grande mudança vocês estão começando a entender que esse não é um custo a pagar para alguma coisa é o é o resultado então nós quando tivemos na Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde que foi lá no final do governo no final do governo Lula entregamos ao presidente esse primeiro enorme relatório sobre os determinantes sociais da saúde pela pobreza pela poluição começou a se mostrar a situação da obesidade etc a coisa infantil no Brasil o alimento entrou como grande novo protagonista desse tema não só pelos problemas do abate mas pelos problemas do alimento em geral do ponto de vista do alimento industrial do ponto de vista de açúcares do ponto de vista de gorduras hidrogenadas e de outras coisas mas hoje realmente nós temos um foco prioritário eu acho que nas políticas de saúde isso é custo é custo social né obrigado gostaria de agradecer o Roberto Meraldi que é diretor da ONG Amigos da Terra anunciar a presença nessa audiência pública do deputado federal Sardem Filho preside a frente parlamentar ambientalista já presidiu essa sessão e agradecer publicamente ao presidente pena que me designou para presidir essa reunião essa audiência pública pelo fato de ter sido o autor do requerimento mas mesmo sendo presidente continua aqui conosco apreciando acompanhando toda essa reunião o que nos dá grande orgulho e honra porque ajudará muito na sequência da elaboração do relatório que vamos fazer na comissão de meio ambiente tenho aqui registrados alguns deputados o deputado Sardem Filho gostaria de dizer a palavra depois eu tenho aqui participação de duas pessoas que através do sistema de internet fizeram suas perguntas e temos também ainda a solicitação do Bruno Pinheiro que é da fala frente a ações assim que os deputados falaram então nós vamos iniciar aqui rapidinho que ainda não chamaram a gente lá no plenário com a palavra o deputado Sardem Filho agora deu presidente Trípoli antes de tudo meus cumprimentos pela iniciativa relevante necessária e oportuna de convocar essa audiência pública infelizmente hoje é uma terça-feira e terça e quarta-feira são os dias que se concentram mais aqui o trabalho no Congresso e eu como sou líder do Partido Verde hoje teve reunião de lideranças além do que tem a comissão externa sobre a tragédia do Rio de Janeiro que eu sou coordenador também foi nesse horário daí eu não pude ter o privilégio de participar ativamente mas como sei que essa reunião está sendo toda ela transmitida na internet eu vou ver esse acesso depois e aí eu posso também aprender um pouco daquilo que foi dito aqui eu quero ressaltar também a presença do Roberto Esmeraldi conheço o Esmeraldi de muitos e muitos anos isso não quer dizer que nós dois sejamos velhos nós somos antigos na causa e sei da sua preocupação com a sustentabilidade é um daqueles dirigentes de organizações da sociedade civil que pensa a longo prazo pensa longe tem uma visão longa sempre defendeu a sustentabilidade o desenvolvimento sustentável nunca foi contra o desenvolvimento daí porque a sua ONG o seu trabalho tem feito muito em relação ao meio ambiente tem dado uma contribuição muito importante e eu sou testemunho disso daí porque quero também em nome do Roberto Esmeraldi cumprimentar todos os membros da mesa aí que tem lutado em prol dessa causa da sustentabilidade que é uma causa bastante ampla e que evidentemente inclui essas preocupações quero dizer que fiquei extremamente chocado com as imagens eu já tinha visto uma vez um documentário sobre o problema dos abatedores nos Estados Unidos também um programa chocante eu não me lembro realmente quem produziu mas chocante o retrocesso que houve lá e aqui as coisas são ainda piores é preciso que a gente se debruce sobre isso e digo mais tenho conversado com o deputado triplo que aqui é o representante maior da causa dos animais no Congresso para ver se dá oportunidade a gente fazer uma CPI a esse respeito infelizmente muitas CPIs que estão na lista uma delas é por isso que eu não me dediquei integralmente logo a colher essas assinaturas que é justamente sobre a questão indígena o desmatamento em terras indígenas ilegal essa é uma CPI que já colhei uma assinatura e quando veio essa matéria no Fantástico e que nós nos reunimos e ficamos realmente muito preocupados e apavorados a ideia surgiu o deputado triplo deu a ideia mas nós estamos ainda colhendo as assinaturas dessa CPI da extração ilegal de madeira em terras indígenas que já está pronta já foi enviada para a Câmara mas está na fila talvez a gente possa pensar deputado triplo em fazer uma CPI conjunta porque aí não entra na fila Senado e Câmara vamos amadurecer essa ideia talvez através dessa reunião aqui a gente possa fortalecer essa ideia no mais eu não tenho perguntas eu tenho só perplexidade a demonstrar acredito que o governo executivo está preocupado com isso também a questão da ilegalidade é grande isso decorre de vários fatores dentre esses a incapacidade realmente material do executivo poder tomar conta dessa imensidão de situações mas isso não exime os executivos seja ele federal estadual ou municipal e é uma questão que o parlamento não pode ficar ao largo então nós temos que entrar temos que balizar procedimentos e talvez até mesmo na proposição de leis de regramentos que possam fazer esse balizamento mais claro mais transparente e mais objetivo e que possa através dele a sociedade fazer um acompanhamento mais objetivo dessas questões tão fundamentais para a nossa saúde será isso presidente agradeço a intervenção deputado Sarney Filho nosso sempre ministro do meio ambiente e preocupado com a questão da causa animal sempre deu amplitude e abertura para que os debates ocorressem no período da sua gestão à frente do ministério e hoje tem nos ajudado bastante não só na comissão do meio ambiente mas presidindo a frente parlamentar ambientalista vou rapidinho abrir a palavra aqui ao Bruno Pinheiro é só apertar o botãozinho você tem 3 minutos para sua manifestação de seguida nós vamos passar as perguntas dos internautas aqui boa tarde a todos boa tarde a todas meu nome é Bruno Pinheiro eu sou da fala frente de ações pela libertação animal inicialmente eu gostaria de parabenizar o deputado Trípoli porque isso por ter requisitado essa audiência pública estar presidindo é algo que a gente precisa cada vez mais debater aqui no Brasil no exterior a gente sabe é muito debatido isso e aqui existe uma certa carência e a sociedade tem cada vez mais exigido isso dos nossos parlamentares então inicialmente eu gostaria de parabenizar o deputado Trípoli gostaria de fazer uma pergunta também a nossa representante da WSPA a quem eu respeito muito cujo trabalho eu respeito muito mas antes eu gostaria de fazer uma pequena introdução se me permitem primeiro eu gostaria de fazer uma crítica construtiva que eu espero que olhem pelo lado positivo eu estou aqui representando o movimento dos direitos animais é um movimento que tem crescido muito aqui no Brasil mas a gente não está se sentindo tão incluído nesses debates porque o direito fundamental pelo qual a gente luta é o direito fundamental à vida dos outros animais então a gente gostaria de cada vez mais estar presente nesses debates para falar um pouco de algo que no exterior já é até disciplina em curso de graduação que é direitos animais então é uma crítica construtiva eu espero que seja levada em consideração e para introduzir a pergunta a nossa amiga da WSPA primeiro só para contextualizar a pergunta eu falei de direitos animais falei do direito fundamental à vida pelo qual a gente luta mas eu gostaria de contextualizar isso a gente luta por isso pelos outros animais porque além da sensibilidade que todos nós sabemos que eles têm eles têm consciência e isso já é constatado por meio de estudos de neurocientistas ano passado foi divulgado o manifesto da consciência lá em Cambridge falando disso que além da sensibilidade eles também além da sensibilidade eles têm essa consciência de que estão vivos e de que querem continuar vivos e isso forma um critério que é defendido filosoficamente critério da sensiência que é a sensibilidade mais a consciência é esse critério que nos torna animais diferentes dos vegetais por exemplo e é por isso que a gente defende esse direito fundamental à vida dos animais e a gente viu aí nosso representante da ONG Amigos da Terra também mostrou a situação de abatedouros legalizados ou seja é uma realidade não só nos abatedouros clandestinos inclusive nos legalizados a gente vê toda essa essa dor esse sofrimento que foram mostrados aqui então uma coisa está muito clara para nós os animais estão sob ataque mas não é um outro país que está atacando os animais a gente não precisa pegar em armas a gente não precisa criar bombas atômicas para lutar contra isso porque é uma indústria que está por trás disso o que nós precisamos fazer é simplesmente parar de comprar é isso que a gente defende e é a partir daí que eu quero introduzir quero fazer a pergunta à nossa amiga em determinado momento a senhora citou que aliás o próprio diretor da ONG Amigos da Terra mencionou isso entre fechar um abatedouro irregular e propor por exemplo linhas de crédito a senhora foi a favor dessa proposição de linhas de crédito para melhorar as condições desses animais lá dentro a minha pergunta é considerando isso se e reforçando o que a senhora falou que não está aqui para criticar ninguém é para colaborar para ajudar na solução desse problema se existe realmente alguma ação que defenda alguma ação dessa gerência de animais de produção da WSPA que defenda o direito à vida desses outros animais além da forma como eles são tratados se chegam a expandir isso para o próprio direito à vida para que eles permaneçam vivos para que eles tenham o seu direito fundamental respeitados essa é a pergunta e eu estou perguntando isso porque como diz um professor de direito norte-americano chamado Gael de Fransone a nossa sociedade vive uma esquizofrenia moral porque a gente fala uma coisa como os outros animais deveriam ser tratados mas infelizmente nós fazemos outra a gente fala que é errado causar sofrimento desnecessário aos outros animais mas a gente acaba causando seja por motivos de lazer de diversão ou conveniência e para finalizar ele diz que não é necessário em nenhum sentido nós nos alimentarmos de produtos de origem animal e que se a gente faz isso é porque a gente gosta porque a gente sente prazer com esses alimentos de origem animal e se a gente realmente leva a sério essa ideia de que é errado causar sofrimento desnecessário seja por motivos de prazer diversão ou conveniência o nosso prazer em comer a carne por exemplo não pode ser uma atitude moralmente justificável e é por isso que ele cita que a gente está vivendo uma esquizofrenia moral obrigado bom uma tese né Bruno com relação aos direitos dos animais assim eu concordo plenamente com você que os animais é a questão do direito à vida à consciência que todo animal sente dor e quando nós decidimos na WSPA trabalhar nessa linha de melhorar o que nós temos agora não é que a gente é contra nós estamos totalmente a favor então o que nós decidimos num plano de ação trabalhar onde a gente vê os piores cenários de sofrimento começamos pelo abate né depois agora a gente está trabalhando transporte trabalhando a questão das gaiolas né o sistema de gestação individual em gaiolas para proporcionar independente do direito mas enquanto esse animal do nascimento até a morte dele que ele tenha uma vida digna sem dor sem sofrimento que ele não seja exposto né a maus tratos a que ele seja respeitado o comportamento dele então nossa atitude sempre foi assim nesse sentido de tentar melhorar o que se tem e onde são os piores problemas que a gente tem de condições precárias de bem-estar animal né com relação que você comentou talvez eu possa ter me expressado errado com relação não fechar o que tem quando o que tem errado realmente tem matadoros não são abatedores é uma matança porque não tem equipamentos de insensibilização os animais são conduzidos de forma dolorosa então não diria que é um frigorífico não diria que é um abatedouro né esses matadores deveriam sim ser fechados mas isso acho que cabe ter uma comissão de avaliação e definir quais são os abatedouros que tem condições de funcionar né e que podem absorver naquela região aquele volume de abate porque o consumo ele não vai ser de um dia para o outro e ao longo a gente tem percebido né que há um crescimento de um número de pessoas vegetarianas mas a gente tem que ser enxergar a realidade e hoje o Brasil abate mais de 5 bilhões e existe muito milhares de animais que morrem numa situação de caos que não tem sensibilização né então o que a gente tem que fazer educar e agir né e eu acho que realmente nesse sentido precisa abrir uma comissão precisa ter uma CPI porque é sério a gente está fazendo está fechando os olhos e esse caminho dos direitos dos animais eu não não descarto ele ele é importante que eu só acho que muitas vezes a gente perde a força porque não é fácil trabalhar em abatedor capacitar eu já o pessoal que roda o Brasil inteiro a gente vê o caos e às vezes até nem consome muitas vezes carne de tanto ver cenas mas a gente vê situações boas também as pessoas fazendo da forma correta então eu acho que a gente tem que ser proativo independente de ser direito dos animais bem-estarista a gente tem que chegar no final proporcionar melhorias se é vegetarianismo se é melhorar o que tem agora e continuar consumindo mas proporcionar algo melhor com licença deputado olha cobrando só um instantinho nós ainda temos mais gente aqui se der tempo você faz a sua intervenção aperta o botão rapidinho para demonstrar a nossa intenção em participar dessa CPI até parabenizar o deputado Sarney Filho por propor isso a gente quer estar junto a gente quer trabalhar em parceria então a gente se coloca à disposição para isso uma correção tem proposta o deputado Trípoli eu apoio integralmente nós vamos fazer conjuntamente acho que o importante é quanto mais vocês puderem nos ajudar a participar melhor aproveitando que a Sali está respondendo aqui nós temos internautas aqui do portal e-democracia da Câmara Federal e o Marcos de Souza Lima que é estudante do curso de veterinária da UNB faz a seguinte pergunta a você Sarney existe no Brasil algum abatedouro que já adota normas para que os animais tenham uma morte mais digna ou seja que não sofram tanto Marcos Lima sim existe tem muitos abatedouros frigoríficos o Roberto está aqui que estão em condições excelentes eu diria que melhores até que internacionalmente onde se tem treinamento das pessoas onde você entra nesses frigoríficos é um silêncio nenhum animal vocalizando nenhum animal sofrendo que as práticas são executadas de forma correta porque existe sim morte sem dor né os animais são seres essencientes tem capacidade de sentir dor mas existe métodos procedimentos boas práticas de manejo que são adotados em diversos frigoríficos e fiscalização atuante então eu acho que o veterinário não só o veterinário mas o veterinário tem um papel fundamental quando o veterinário às vezes a estrutura do frigorífico é ruim mas o veterinário é bom cobra ele pode sim ter uma realidade completamente distinta às vezes num frigorífico onde tem uma mega estrutura boa e o veterinário não atua na fiscalização então o papel do médico veterinário ali não ser conivente com a situação cobrar é fundamental então Marcos a gente não está assim num cenário desesperador mas infelizmente esse é um cenário que tem sido mais nos médios e grandes abatedouros que a gente tem uma condição melhor os menores tem frigoríficos abatedouros bons mas não é representativo não é generalizado então e é nessas situações que a gente tem que atuar muito bem Charity e aqui o próximo internauta é o Rodrigo Moraes Castro 29 anos engenheiro ambiental aqui de Brasília pergunta é pra mim deputado triplo logo no início da audiência o senhor falou sobre o projeto de lei 215 de 2007 que institui o Código Federal de Bem-Estar Animal inclusive o projeto trata de abate humanitário estabelece normas rígidas a serem cumpridas pelos abatedores o que eu posso fazer como cidadão e defensor dos animais para que essa proposta seja apreciada mais rápido na Câmara Federal olha Rodrigo o sistema nosso é o sistema presidencialista ou seja a Câmara quem faz a ordem do dia é o presidente da Câmara obviamente que ouvido os líderes das bancadas é fundamental que você e os seus amigos aí se mobilizem através de e-mails telefonemas cartas ao presidente da Câmara ao colégio de líderes para que faça com que esse projeto ande nós não estamos entrando nem no mérito se deve votar favorável quanto obviamente que eu tenho interesse em aprovar mas nós podemos aceitar algumas emendas alguns substitutivos enfim fazer uma adequação ao projeto para que ele possa ser o mais representativo possível o que é importante o que é fundamental é que nós tenhamos uma lei específica que lide com essas questões não adianta ter coxa de retalho olha a lei tal eu vi aqui a exposição de que a nossa representante do IBAN a Raquel falou que colocou aqui primeiro decreto primeira lei norma que institui proteção dos animais é de 1934 naquela época Getúlio Vargas já determinava o Ministério Público a tutela dos animais a preocupação que se tinha com os animais em 1934 imagina o presidente Getúlio Vargas em 1934 dizendo olha a tutela dos animais fica conferida ao Ministério Público dada a importância que os animais tinham naquele período quer dizer nós regredimos nós não temos uma norma única onde nós estamos preparados depois de 3 anos discutindo um projeto que definiria essas linhas de ordem política se não vier se não vier uma indução política vai acontecer o que aconteceu também aqui com a questão da Confederação Nacional dos Municípios ou seja você tem leis estaduais leis municipais leis federais não há um entendimento do todo no que diz respeito animais nós estamos enfrentando um desafio agora que é chamada lista pet que nós somos contra por quê? porque os amadores já tem licença eles querem agora partir para o processo de comercialização o que seria uma aventura imaginar que você tenha animais espécies de extinção no Brasil eu dou um exemplo prático aqui um filhote de arara azul na Alemanha deve valer em torno de 2, 3 mil dólares cada animal eles pegam aqueles dutos furam anestesiam os animais enfiam ali de cada 10 chegam meia dúzia vivos 2, 3 mil dólares cada um está quase valendo mais em vez do ter tráfico de entorpecentes trabalhar no tráfico de animais silvestres então é isso que veio ocorrendo pior do que isso ainda animal da partir de agora se aprovada essa lista pet vai ter que ao Itamaraty tirar passaporte porque quando apreendem um animal o Ibama chega lá e diz esse animal não é brasileiro ele é venezuelano aí tem que perguntar para o animal o senhor é brasileiro é venezuelano tem sotaque não tem que é um negócio inimaginável que possa estar acontecendo isso hoje no Brasil quer dizer você pega as fronteiras e para legalizar vocês veem esse tucano ele não é brasileiro por isso que ele está sendo criado em cativeiro esse preguiça não é esse primata não é enfim as várias espécies da fauna silvestre da fauna silvestre ocorre dessa forma portanto eu acho que nós estamos no caminho eu queria antes de encerrar perguntar se algum dos palestrantes querem um minutinho para fazer a sua última intervenção se todos pois não Mário Augusto só para concluir agradecer o convite que foi feito para a confederação nação dos municípios de participar nós somos parceiros para quem possa ter uma boa solução para todo esse problema essa problemática que envolve o abate o seu inspeção no Brasil seja municipal estadual ou federal estamos entrando nesse processo nessa luta de tentar resolver essa situação estamos com boas parcerias com o mapa o doutor N nosso parceiro nessas ações que vamos desenvolver agora a partir de julho começam os nossos seminários nacionais e com relação a uma sugestão que eu gostei que foi sugerida até eu acho que pela Charlie é Charlie é a questão da criação da coordenação nacional do Silvio Po acho que seria interessante essa essa criação e a questão também da adesão obrigatória ter cuidado com a adesão obrigatória não que seja que não possa ser avaliado mas a questão de não no momento que se determinar pela adesão obrigatória que não se faça uma prefeiturização como diz o presidente Paulo Zé Costa da CNM e os recursos precisamos viabilizar os recursos necessários para que possa haver essa adesão obrigatória ao sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária SUASA e ao SISB boa será isso muito obrigado parabéns muito obrigado a você passa agora a palavra Roberto Semerotti obrigado deputado eu queria na realidade até fazer um registro porque temos aqui vários veterinários e eu conversei antes da sessão com eles e eles acompanharam estão aqui representando o sindicato as associações de categoria dos veterinários isso é muito importante porque eu estava dizendo para eles que nós precisamos deles como aliados e precisamos preservar a figura do bom veterinário preservar a figura do veterinário crível etc então o que que estamos aqui acho que a proposta de CPI conjunta eu considero extremamente valiosa não somos daqueles que tem a CPI mania que quer fazer sobre tudo mas aqui eu acho que sim que há elementos porque a investigação ela é suficientemente ampla e complexa para fugir daquela coisa de uma investigação setorial que é específica por exemplo da coisa sanitária ou da coisa do Ibama ou da coisa não sei o que trata-se de uma coisa sistêmica que junta uma malha de competências extremamente complexa e ela está vinculada à formulação quer dizer a ideia de uma investigação que depois crie base para uma formulação normativa apropriada então por exemplo os aspectos que a gente apontava nos conselhos veterinários como é possível que até os políticos caçam parlamentares etc mas lá não se caça ninguém quer dizer é uma coisa que tem que se entender como é como funciona o sistema quem se presta conta porque depois os próprios veterinários dizem não nós somos profissionais sérios trabalhamos etc não queremos nosso nome poluído por esse tipo de coisa então eu acho extremamente adequado queria fazer esse registro da presença aqui dos profissionais e dizer que considero por essa complexidade e essas relações entre um tema e outro no final hoje falamos de bem-estar animal falamos de saúde pública falamos de meio ambiente indiferente não só pela poluição mas também pela origem do animal não falamos aqui de todos os aspectos antes por ter adentro de desmatamento de coisa de erosão de outras coisas que acontecem mas sendo que a ideia é construir uma rastreabilidade é construir uma articulação da cadeia em cima dessa dessa rastreabilidade eu considero que o olhar do parlamentar olhar investigativo do parlamentar não só para levantar uma irregularidade mas para entender as falhas do sistema é extremamente ocupado muito bem vamos então agora o encerramento da nossa audiência pública agradecendo doutor quarta-feira às 10 horas no plenário 2 neste anexo a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável realizará reunião deliberativa ordinária assim sendo agradeço a presença de todos os convidados parlamentares demais presentes como a participação dos internautas que teremos à disposição inclusive toda essa sessão pública na comissão de meio ambiente na internet no link audiências públicas declaro encerrada esta reunião de audiência pública meu boa tarde a todos e meu muito obrigado parabéns e meu muito obrigado e meu muito obrigado